A cobertura de vacinação contra a febre afitosa no Maranhão atingiu 96% do rebanho na primeira etapa que foi encerrada no dia 31 de agosto. A meta estabelecida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era de 90% para o Estado ser reconhecido como zona livre da febre afitosa sem vacinação. Mesmo durante a pandemia, com todas as dificuldades, fez a sua parte de comprar vacina, vacinar e vir no prazo estabelecido pela GEDP e no Ministério da Agricultura. Em todo o Estado, mais de 8 milhões de animais foram vacinados. Destes, mais de 1 milhão e 300 mil são dos 14 municípios que fazem parte da Regional de Imperatriz. É o maior rebanho do Estado. A Regional ficou em terceiro lugar com o índice de 98,3% de vacinação, ficando atrás somente de Itapecuru Mirim, com 98,4% e Presidente Dutra, com 98,9%. Caso Maranhão atinja as metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Estado pode ser reconhecido com o status livre sem vacinação previsto para 2021. Atualmente, o Maranhão é reconhecido como zona livre da febre afitosa com a vacinação. O objetivo é alcançar o status de zona livre sem vacinação. Com esse status, o Estado eleva o patamar de segurança alimentar e a capacidade de conquistar novos e exigentes mercados mundiais com sustentabilidade. A segunda etapa da campanha está prevista para o mês de novembro. Nós temos várias metas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura para a gente passar a um status livre sem vacinação. Uma delas é o mínimo 90% que foi garantida pelo Estado e também pelos produtores vacinando e comprovando na data adequada. E também tem outras metas a serem cumpridas. Uma delas é a vacinação em novembro, conseguir a meta também de 90% no mínimo e vacinar o rebanho de 0 a 24 meses. Obrigado. Obrigado. Obrigado.